Fala galera, beleza? Bem-vindos ao canal Grafiteria, eu sou o Rodrigo CB e esse é o primeiro vídeo da série Criando um Personagem do Zero. Se liga aí. Galera, esse aqui é só o primeiro de uma série de vídeos que eu quero fazer, que a gente tá abrindo hoje, né, essa série de vídeos, que se chama Criando um Personagem do Zero. E pra fazer isso eu vou precisar muito da ajuda de vocês, porque todo vídeo dessa série eu vou criar o personagem a partir de alguma coisa, de algum objeto, de algum animal, de algum ser, enfim. Então, pra me ajudar nessa série, aqui, esse primeiro vídeo eu vou fazer com a ideia que as meninas deram aqui em casa. Elas deram a ideia pra fazer uma lhama. Então eu vou usar como base uma lhama e vou criar um personagem a partir desse animal. Vou pegar algumas referências, vou mostrar pra vocês aqui todo o esquema, desde pegar as referências até começar a montar os seus rascunhos e começar a entender, criar, né, o concept art ali do seu personagem. Mas pra fazer os próximos vídeos eu vou precisar da ajuda de vocês. Então, vocês já vão deixando aqui nos comentários. Aproveita e já deixa o seu like também. Se você não for inscrito, se inscreva no canal, tá? Que é muito importante. Mas deixa aqui nos comentários qual animal, objeto, ser, seja lá o que for que você queira, que eu transforme num personagem, que eu crie um personagem do zero a partir dessa ideia que você vai deixar aqui nos comentários. Eu vou fazer um sorteio pra ver nos próximos vídeos qual vai ser esse personagem, mas deixa aqui nos comentários que de repente até eu pego uns personagens legais aqui e, enfim, a gente vai criar bastante coisa aí, vai fazer bastante coisa legal a partir dos comentários de vocês aqui, a partir das ideias de vocês. Eu tenho certeza que essa vai ser uma série de vídeo muito bacana, muito divertida de fazer e que vai trazer muito conhecimento também, porque em cada vídeo eu tenho certeza que vai ter ali algum detalhe, algum macete, alguma coisa que vai te abrir a mente e que vai te ajudar bastante a criar os seus personagens, beleza? E lembrando que já tá no ar o curso comograffitar.com, é só entrar aqui, o link vai estar aqui embaixo na descrição. Esse é um curso completo de grafite que vai trazer muita coisa legal pra vocês. Eu sei, aqui no canal eu ensino grafite, trago várias dicas, mas esse curso, ele é completo com início, meio e fim, com ordem cronológica, organizado, de uma forma que vai trazer pra você um conteúdo muito bacana e vai te acrescentar demais, tanto pra você que tá começando agora, quanto pra você que já tem experiência. Então, clica no link que tá logo aqui abaixo no vídeo, vai pro comograffitar.com, lá vai ter uma equipe à sua disposição pra tirar todas as suas dúvidas. É só chamar no chat, o chat tá lá direto, à disposição de vocês ali, e vai ter uma equipe preparada pra responder todas as suas perguntas. Então, corre lá, se inscreva, dê uma lida ali no curso e pega esse curso, porque é uma grande oportunidade pra vocês. Então, agora, sem mais demoras, vamos pra parte prática aqui. Eu vou colocar aqui na tela a imagem do Photoshop pra vocês. Lembrando que eu tô desenhando aqui na mesa digital, mas usando sempre recursos simples, nenhuma caneta especial, nenhuma ponta, nenhum brush especial do Photoshop, tô usando só recursos simples aqui, pelo menos na parte de criação, e que vai facilitar pra vocês e que é possível, né, vocês usarem lápis, borracha e papel e fazer essa aula tranquilamente. Beleza? Então, vamos lá. Primeiras referências. Então, como eu disse, as meninas escolheram que eu fizesse uma lhama. Eu peguei aqui a foto de uma lhama, essa aí é uma lhama. É um mamífero muito comum aí da região dos Andes, né, tá, Chile, Bolívia, Peru, essa região aí tem lhama nessas áreas aí, né, e eu achei um massa, assim, que ela tem um peixe coção, uma cabeça menor, então, enfim, dá pra fazer umas coisas bem legais. Aí eu peguei referências também mais cartoon, a gente tem aí essa referênciazinha aí, e é massa, isso aqui é no drama lhama, né, achei bem legal, eu achei várias imagens com esse escrito aqui que eu achei bem bacana. Peguei uma imagem, assim, também de referência, que é bem cartoon também, mas já usando óculos, com cabelo pintado, tem esse brinquinho que eu achei bem bacana também, a ideia. Mas a que eu mais gostei das referências foi essa foto aqui, que é uma lhama brunando, berrando, sei lá como chama, o que ela faz, né, mas ela tá aí emitindo um som e olhando assim, parece que ela tá cantando, sabe, eu achei massa isso e me lembra a ideia de fazer uma lhama como se fosse um MC, me deu vontade de fazer a lhama como se fosse cantando um rap, assim, tal, que é o que se encaixa aqui nesse esquema, dentro da cultura hip-hop eu acho que ficaria bem bacana. Então é uma viagem que eu tive aqui, mas quando você for criar o seu personagem, né, quando você for fazer o concept art do seu personagem, você pode viajar o quanto você quiser, você pode escolher coisas que o seu personagem gosta, tipo de roupa que ele usa, pode pensar em várias coisas aí que vão dar a identidade com o seu personagem e vão fazer muita diferença na hora que você estiver desenhando, porque aí você vai saber que tipo de acessório você vai colocar pro seu personagem, vai saber qual a postura que ele vai ter. Aqui no caso, eu vou fazer uma lhama MC, então eu já imagino que um MC, o estilo que ele usa, o modo como ele se comporta, as roupas que ele usa, ele usa um bolezão e tal, então dentro do concept art aqui eu já sei mais ou menos o que eu vou fazer com a minha lhama é baseado na identidade que eu escolhi pra ela. Mas aí com o seu personagem você pode viajar em cima da identidade que você quiser, beleza? Vou escolher uma corzinha aqui, um beijinho, não sei se você fica legal, beleza? Então vamos lá, eu vou começar a desenhar a lhama aqui, vou fazer primeiro um rascunhão bruto mesmo, tá? Vou fazer tipo o pescoço dela aqui, né? Vou fazer ela um pouquinho de lado, assim, aí ela tem... A cabeça dela tem mais ou menos esse formato assim, né? Tem uma orelha meio caída aqui. Ela é tipo uma girafa com o pescoço mais grosso, assim, né, cara? É uma mistura de girafa com ovelha, né? Uma girafa com ovelha, sei lá. Aí a gente pode fazer aqui uma roupinha, se quiser, de repente, né? Pensar em alguma coisa aqui daqui a pouco. Mas eu vou botar aqui o braço dela subindo aqui. Deixa eu apagar essa parte aqui, botar o braço dela subindo aqui. Bem peludão mesmo. E aí vindo o bracinho ali. E ela tem patas, né? Tipo de cavalo, assim, sei lá. Então eu vou fazer só essa partezinha aqui. E na mão dela eu me fumo um maicinho aqui. Aqui é só um rascunhão mesmo. Deixa eu dar uma olhada aqui como é... Cadê? Essa foto. É a pata da galinha. Dá pra ver bem. Vamos lá. É... Continuado aqui. Tem essa parte. Beleza? Tem o cabelinho também. Ok. Eu vou dar uma clareada nesse rascunho aqui. É como se eu estivesse usando uma borracha pra dar uma apagada nele. Bom, agora eu vou escolher um vermelho aqui. Melhorar esse rascunho. Vamos lá. Eu acho que o pescoço da lhama pode ser meio peludo assim. E a boca dela tem meio que... Bem aberta, assim. E tem um queixo meio pra fora, né? E aqui é... Essa parte da boca que é meio dividida. Eu tô fazendo rabiscadão assim, galera. Porque... É isso. A... A concepção do meu desenho, ela acontece desse jeito mesmo. Meio rabiscado, né? Depois a gente vai melhorando isso aí. O focinho dela aqui. Eu acho que pode ser... É um formatinho meio coração, assim, né? A escolha dela pode ser bem caidão aqui, ó. Bem grandíssima. Mas com... Essa pegada meio de... De mal, assim, sabe? Eu gostei da ideia que eu vi do brinquinho. Então eu vou fazer um... Um brinquinho aqui nela. E fazer um bonezão, né? Eu acho que ela tem... Acho que ela tem um cabelo assim pra frente também. Eu vou fazer um... Um bonezão aqui bem... Pra fazer bem a barreta mesmo. Aí entra a parte de acessórios, né? De vez em quando é legal a gente treinar... É... Fazer alguns acessórios aí pros nossos personagens. Treinar só... Fazer boné. Só fazer uns clubes e tal. Então, fazer um treinamento de vez em quando assim é bacana pra caramba. Ajuda na hora que você for fazer... Criar um personagem, você já tem aí na ponta do lápis... Ah... Como você vai fazer os bonés. Como você vai fazer os enfeites aí pra... Tá parado. Ah, pata aqui, né? Ele tem que passar. Aparece aqui. E uma vez que eu... Um dos vídeos que eu fiz aqui eu desenhei um DJ. Eu fiz ele de... De casaco, né? Vou usar o mesmo esquema aqui pra fazer o... Tipo um casaco de capuz, assim. Aparece pedacinho aqui. Fala que é um ótimo, mas legal. Bom, tá aí a nossa lhama... Do rap, né? Fazendo... Fazendo uma rima aí. Eu vou agora... É... Clarear um pouco essa camada. Como se fosse eu apagando um pouco, né? Com lápis, assim. É... Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau.